Quanto às medidas de comunicação que devem ser adotadas, em primeiro lugar é comunicar ao cliente tudo o que você está fazendo. É importante nesse momento ele saber, não basta só você fazer tudo certo se ele não está percebendo que você está fazendo tudo certo. É um momento que as pessoas estão muito atentas, de forma muito minuciosa, a tudo o que está sendo feito para que ele possa se sentir seguro. E para que o cliente possa se sentir seguro, os profissionais, a nossa equipe, têm que também se sentir segura, estar claros no que eles estão fazendo e para isso nada melhor do que treiná-los, tirar dúvidas, explicar os novos processos, as novas mudanças e aquilo que deve ser entendido por eles, para que eles possam comunicar segurança por meio da maneira com que eles agem e fazem e executam suas atividades. Garanta que toda a equipe e os clientes saibam sobre a importância da higienização das mãos. Garanta que eles conheçam e saibam a necessidade do uso de máscara dentro do ambiente e durante todo o tempo que ficam no salão ou na brabearia. Garanta que toda a equipe esteja bem treinada em paramentação e desparamentação, seja de luvas, seja de máscaras, conforme a gente já viu num vídeo que explica especificamente sobre esse tema. Notifique fornecedores também que prestam serviços, que entram na loja para oferecer algum produto ou para entregar tesouras, escovas, esmaltes ou produtos, xampus ou produtos químicos. Sempre atento para que essas pessoas também façam uso das regras, usem máscara, lavem as mãos e como se fosse qualquer um funcionário ou mesmo cliente. Todos que entrarem no estabelecimento devem seguir rigorosamente as mesmas regras. Recomendo até que notifique os fornecedores para que possam conhecer as regras que o estabelecimento está adotando. O cliente também deve poder acompanhar essas mudanças através das redes sociais, dos sites, redes sociais, dos blogs, do Instagram, do LinkedIn, enfim, das várias maneiras que a empresa tem para se apresentar nas redes e junto ao cliente, o cliente saber que ele está entrando num lugar absolutamente seguro que segue rigorosamente os protocolos aqui explicados.